O que levaria seres humanos a fomentar ódio com inverdades num ambiente que deveria ser de amizade, festa e comemorações? Existem criaturas na raça humana que não merecem ser classificadas como seres humanos, entre elas o racista. Racismo. Preconceito e discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, etnias. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior, de dominar as outras. Resume toda a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional e étnica que tenha por objetivo ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício de um mesmo plano em igualdade ou direitos humanos. Em outras palavras, atitudes inerentes à escória de sua própria espécie. Independente do estarrecimento e indignação diante do racismo, não podemos nos deixar guiar pelo passionalismo, prestando atenção no que diz a lei, evitando equívocos tão cruéis quanto ao que combatemos. A lei configura como racismo ataques direcionados a um indivíduo ou grupo composto de uma mesma etnia ou nacionalidade. Assista a vídeo até o final e reavalie sobre distorções que hoje testemunhamos, principalmente no universo do futebol. Estádios de futebol com o passar dos anos vem protagonizando ataques lamentáveis de racismo direcionados a determinados profissionais e ou torcedores. Atitude inadmissível e condenável em todos os aspectos, tendo de serem banidas do futebol. Torcedores, independente de camisas, devem combater essa prática tomando cuidado para não deixar a rivalidade distorcer o significado de racismo, compartilhando desinformações, repetindo mentiras por falta de conhecimento. Exemplo maior, o rótulo macaco, usado pela torcida do Grêmio ao se referir aos colorados, por vários fatores não configura racismo. Apelido, entre aspas, não é direcionado a um único indivíduo ou grupo composto somente por afrodescendentes. Refere-se à torcida colorada no geral. Torcida essa, composta por número significativo de brancos, amarelos, vermelhos e mestiços. Crênticos tricolores são entoados pela torcida grêmista, igualmente miscigenada com membros de todas as raças. Inaceitável conceber que torcedores grêmistas concordariam com ofensas direcionadas à sua própria raça. Não está em questão a deselegância. Aconsegável seria não haver qualquer título no intuito de ofender torcedores rivais. Nesse caso, os colorados teriam de rever rotulações feitas aos tricolores. Na prática, elas seguem o mesmo critério. Moralmente discutíveis, mas juridicamente não configuram crime. A lei contra o racismo e qualquer outro tipo de discriminação é um avanço e não pode ser esvaziada com base no fanatismo. No caso da torcida do brêmio, o termo macaco, segundo reza a lei, não configura racismo. Já passou da hora dessa inversão de valores parar de fomentar ódio e caluniar pessoas, fugindo totalmente do verdadeiro sentido do esporte. Aconsegável lembrar a gravante que só vem consolidar o defendido por sofá de pobre. O macaco foi assumido como mascote dos colorados. Estariam eles sendo racistas, discriminando a si próprios? O nazismo, o mais racista dos movimentos políticos, criou a máxima confirmada com o tempo. Mentira repetida por muitos assume contornos de verdade. Hora de colorados deixar a paixão de helado e começarem a reavaliar. Doutrinação conta gotas por doses homeopáticas. Ouviram tanto uma distorção que hoje a compartilha disseminando ódio entre pessoas por acreditar em defender uma causa justa. Torcedores no geral devem entender, na rivalidade não há mocinhos e bandidos. Todos acertam, todos cometem erros. Paixão clubística leva a atitudes insanas, mas até o fanatismo tem limites. No quesito racismo, colorado se considera um mocinho de uma guerra existente somente dentro de uma falsa realidade por ele criada. O Don Quixote combatendo moinhos e imaginando serem dragões. Chegamos ao divisor de águas. A bola, a grande estrela do espetáculo, começa a ser substituída por pedras, celulares, rojões e todo tipo de ameaça e agressões. Hora de definirmos se somos animais ou monstros. O clubismo não pode se sobrepor à razão. Assunto encerrado e ponto final.